Oi pessoal, oi meninas, trazendo mais um vídeo aqui hoje no canal pra vocês, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Hoje tá muito calor, meninas, eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calor, quer dizer, ontem fez um calor muito maior, sexta-feira, né? Hoje é sábado, já tá assim o tempo, parece que vai chover, né? O tempo tá começando a mudar, mas ainda tá muito calor ainda, menina, tá bom? Então deixa eu falar pra vocês qual é o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar usando o meu mope, né? Vocês sabem, quem me assistiu aí sabe que eu comprei o mope, eu estava querendo muito comprar e comprei meu mope, então hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu uso meu mope e como eu faço para lavar o meu mope, tá bom? Então fica aí comigo, assista o vídeo até o final, não se esqueça, hein? Dá o like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita e compartilhe com as suas amigas, tá bom? Então vamos pro vídeo. Meninas, então vou começar por aqui, ó. Primeira coisa, só a gente encaixar isso aqui aqui, ó. Eu já tinha até colocado no outro vídeo como que eu faço para encaixar, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que tem esse material, a gente vai colocar aqui, ó. Aí você coloca aqui, tá? E só apertar, ó. Ó, faz um barulhinho, tá vendo? Aí você vai nele todinho, aperta todo ele, pronto, já está colocado. Tá? Então essa é a primeira parte pra gente colocar, ó. Colocamos o nosso mope, o cabo já está, né? Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, que é só enroscar, tá bom? É o balde, ó. A gente coloca a água até essa medida aqui, ó. Tá vendo? Essa medida aqui, aqui é a medida certa, ó. Tem que ser abaixo disso aqui, tá? Não pode ser muito cheio, não. Tem que ser aqui, ó. Porque senão quando você for centrifugar aqui, não vai secar, não vai torcer direito, tá bom? Pra depois a gente poder estar torcendo aqui. Aqui ele vem com isso aqui, ó. Tá? Que eu coloquei um produtinho aqui. Aí você pode colocar o produto que você quiser, tá bom? Aqui tem a alça, que você pode, pra você carregar pra onde você quiser, né? Então vamos lá. Aí quando você for centrifugar, você tem que abaixar a alça, pra não te atrapalhar. Tá? Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem como eu faço. Então vamos lá, meninas, ó. Coloquei ele aqui, tá? Ele tem que estar reto. Ó, tá vendo? O cabo dele tem que estar reto. Não pode estar dobrado, não. Pra colocar aqui dentro, não. Coloquei aqui, meninas, ó. Aí aqui tem uma trava, tá? Aqui uma trava, ó. Aí essa trava não pode estar travado. A gente só vai travar aqui na hora de passar o pano no chão, tá? Só na hora de passar o pano que a gente vai travar. Então pra mexer aqui, pra colocar aqui na água, ó. Tá? E pra centrifugar do outro lado, não pode estar travado, tá bom, meninas? Tem que estar destravado. Então vamos lá. Ó, agora eu vou colocar aqui pra centrifugar, tá? Centrifuguei, tá? Aí agora pego, agora sim. Ó, eu tô com uma monção, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí agora eu vou travar aqui, ó. Aí agora eu posso travar, tá bom? Só você rodar pro outro lado, ó, ele vai travar. Tá? Aí tem que travar aqui pra gente passar o pano no chão. Tá? Ó, já está travado. Tá? Já travei aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Aí tá... O cabo aqui tá reto, né? O que que a gente vai fazer, ó. Você pisa em cima, ó. Pisa em cima e dobra. Tá? Pronto. Pisou em cima e dobrou. Só passar o pano. Tá vendo, meninas? Ó. Olha a praticidade, meninas, que é. É muito prático o moto, muito bom mesmo, ó. Tá bom? Aí você vai... Você quer novamente lavar o pano, né? Esse tecidinho aqui, ó. Eu não sei o nome dele. Você quer lavar isso aqui, ó. Coloca o pé, puxa o cabo. Aí você tem que destravar, tá? Aí você quer lavar o pano novamente, ó. Destrava novamente aqui, pra poder destravar novamente, pra você... Destravei ele. Ah, tá destravado. Vou... Aí eu tiro. Coloca aqui desse outro lado. E vou torcer, ó. Tá vendo? Torci. Acabei de torcer. Acabei de torcer, meninas, ó. Vamos travar novamente. Tá? Aqui é a trava. Ó. Acabou. Vamos travar ele. Só rodar pro lado que ele já trava, ó. Já travou. Tá? Aí a gente vai... Passa o pano novamente. Tá? Aí você pode passar quantas vezes você quiser, ó. Coloca o pé. Puxa. E pronto. Só passar o pano, meninas. Isso é uma maravilha, né? Muito bom o Mop. Gosto demais do Mop. Não sei como eu consegui ficar tanto tempo sem ele. Tá bom, meninas? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar ele, meninas. De uma forma que você pode lavar. Você pode colocar água aqui. Pra você lavar. Você pode colocar água, colocar sabão. Sabão em pó. Pode colocar... O produto que você quiser pra lavar. Aqui. E você vai, coloca aqui e vai. Lava. Torce. Coloca outra água. E enxágua. Você pode lavar dessa forma. Tá bom? Ah, eu quero tirar isso aqui pra lavar. Aí você quer tirar isso aqui pra poder lavar. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que a gente tira isso aqui. Vou torcer aqui porque ele tá com água, tá? Vamos lá, torcer. Ó, torcer, tá? Quer tirar isso aqui pra lavar na máquina? O que que você vai fazer? Você vai colocar o pé aqui. Vai colocar o outro pé aqui, ó. Só no tecido. E vai, ó, puxar. Tá vendo, meninas? Puxar. Pronto. Saiu. Bem fácil. Aí você tira, ó. Tira e lava na máquina. Coloca dentro da máquina pra lavar com pano de chão, pra lavar com tapete, né? Você pode lavar na máquina também. Ou também, se você quiser colocar no balde de molho, lavar no balde, também pode. Tá bom, meninas? Então esse é o jeito de lavar. Tira, tá? Bem fácil de tirar, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Vou colocar aqui novamente pra vocês verem, ó. Coloquei, tá? Tá colocado, tá firme, tá? De novo, ó. Vou mostrar pra vocês como eu tiro, ó. Piso no tecido. Só no tecido, ó. Só no tecido aqui. E do outro lado de cá também. Pisei. Puxa pra cima, ó. Pronto. Pronto, meninas. Então esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de alguém. Tenha ajudado alguém. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, toda a sua família. Um bom final de semana para todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!